Por favor, senhora, por favor, senhor, por favor, deixa a gente ir, por favor, deixa a gente ir. Quieto, garoto. Estavam roubando milho, senhora. Seus seguranças pegaram os dois e nos entregaram. Aqui está a prova do crime. Por favor, senhora, pede para nos soltarem. Nós prometemos que nunca mais vamos fazer isso. Não vamos chegar nem perto das suas terras, nunca mais. O que vai querer, senhora? Levamos para a delegacia? Naturalmente. Não sei para que os trouxeram aqui. Levem os dois para a cadeia ou para um reformatório porque são menores de idade. Não, por favor, senhora, eu peço pela virgem e por Jesus Cristo. Por favor, pede para não me levarem preso. Eu também não quero ser preso. Deviam agradecer por estarem vivos. Meus seguranças tinham ordens de atirar em qualquer ladrão. Ladrões, vagabundos. Mas por que não obedeceram às suas ordens? Por que não atiraram? Atiraram em dois meninos? São tão ladrões como os maiores. Levem eles daqui. Não, por favor. Simone não quer ver esse espetáculo. Não, por favor. Não, não, não. Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui? Não. Soltem eles. Soltem, soltem, soltem eles. O que é isso, Miguel, Simone? O que é isso, professor? Calma, se acalma. Calma. Não se metam, Otávio. Cumpram vocês com seu dever. Levem esses ladrões e os coloquem. Não, espera aí, por favor. Deixem os dois. Deixem os dois. Otávio. Meu irmão, não interfira, por favor. Não desautorize a Simone. Ela já decidiu que levassem eles para a delegacia. É, Otávio. Devem levar um corretivo. Estavam roubando milho. Olha o que eles levavam. Olha só. Aqui, ó. Meu Deus, Simone. Acho que por levar essas cinco espigas iam te arruinar. Não é o valor do que eles estão levando, Otávio. E sim o feito moral. Vocês não percebem que são dois meninos? Não, melhor dizer, dois ladrões. Simone. Já se perguntou ou perguntou a eles por que pegaram esse milho? Não deve ser para brincar, não é? Otávio, resolve esse assunto depois com a Simone. Agora, deixa que se cumpra o que ela mandou. Não, Miguel. Sou o homem dessa casa. Não é assim, Simone? Sim ou não? Pois como homem e dono dessa casa, exijo que deixem esses meninos em paz. Vocês dois me escutaram? Não tem denúncia. Isso não se discute. Calma. Calma. Está tudo bem. Calma. Nós pegamos porque sentimos fome. Na minha casa também todo mundo sente fome. Escutaram? Roubaram essas miseráveis espigas porque sentem fome. Fome! Seja como for, eles precisam de um corretivo. É muito penoso para você, que é uma pessoa sensível. Mas faremos um bem entregando os dois à justiça. Assim evitamos um mal maior quando passar o tempo. E para quem evitamos? Para eles não vai ser. Otávio, você nunca serviu para administrar uma fazenda. Deixa que os policiais os levem. São apenas dois ladrões. Você também não serviu para administrar nossa fazenda, Miguel. Primeiro hipotecou e depois vendeu. Vamos parar. Por favor, não discutam. Está bem. Que o amo e o senhor façam o que achar melhor. O que me diz, Simone? Posso ou não resolver esse caso? Claro que sim, mas... Podem ir. Esqueçam, esses meninos são livres. Já disse que não vai haver denúncia. Com licença. Ei! Vem cá. Esqueceram a sacola. Isso. Pega aqui. Não, leva as espigas. Sério, senhor? Claro, são para vocês. Levem tudo. Obrigada. Vai, andando. Pobres crianças. Eu não entendo como em sua sensibilidade de mãe não se comove. Acha que você fez um bem? Só está incentivando para que amanhã sejam delinquentes maiores. Simone, um reformatório nessa idade. Os destruiria. Me roubaram. Por favor, Simone. O que são algumas espigas para você? Eu já disse que não são as espigas. É o delito que cometeram. Esses garotos nojentos já têm alma de ladrões e teriam que estar num reformatório. Fala, Simone. Já teve fome alguma vez? Fome que não pôde satisfazer porque não teve como comprar alimentos? Isso, felizmente, não. Então não julgue os outros. Principalmente se forem meninos. Esses meninos já são ladrões. Não, não. São crianças desamparadas, sem orientação nem ajuda. O que acha? Que não vão lutar pela sua sobrevivência? Quando até os animais fazem isso, sendo irracionais. Se seguirmos seus conselhos, logo toda essa gentinha que a sua ex protege vai saquear a minha fazenda. Não, não acredito, Simone. Sabe por quê? Porque os seus guardas não iriam permitir. E que importa que meus guardas os detenham se meu marido os deixa livres com roubo? O que quer? Que eu pague pelas espigas? Quer que eu te pague? Como pode dizer isso? Como você pode? Você não tem sensatez. Por que está dizendo isso, Miguel? Você não tem o direito de entregar o que não é seu. A Simone procedeu muito bem. Olha, que você seja duro e sem alma não me interessa tanto, porque afinal você é homem. Mas ela que é mulher, e vai ter um filho que deveria torná-la mais sensível e doce, eu acho bem perversa. E quer que ela se pareça com a outra, né? Está jogando dinheiro em mãos alheias. A Maricruz, deixe ela em paz. A Maricruz é generosa por natureza, porque sabe o que é passar fome e viver na miséria. Olha, eu acho que não deve proceder assim com a Simone. Olha, Miguel, a Simone tem dois caminhos. Ou me aceita como eu sou, ou me deixa. Você não pensa no que a Simone representa para nós dois? Para você especialmente, não é? Para mim sim, especialmente porque sou seu irmão, não é? Ah, não se altera, Miguel. Eu estou muito ciente do que a Simone representa para nós dois. Mas tem coisas que não posso tolerar. Sabe de uma coisa, Miguel? Eu quis pagar as espigas, e ela se sentiu ofendida. Você fez isso? Sim, e não me arrependo. Eu quis dar uma lição. Quero que entenda que não pode ser tão dura, tão egoísta, tão soberba, tão mesquinha. Como pode tratá-la tão mal quando deu 300 mil dólares pela minha liberdade? Se isso não é generosidade, o que pode ser a seus olhos, hein? Fala. O quê? Bom, tá, tá. Tem toda razão. Mas eu não podia suportar que mandassem para a cadeia esses dois meninos. É que, de qualquer maneira, eles vão para a cadeia se seguirem por esse caminho, entende? É, possivelmente. Mas não precisamos ser nós a dar o primeiro empurrão. Seria terrível se a Simone e eu não nos déssemos bem, Miguel. Já que não sinto amor por ela, pelo menos quero me sentir unido a ela por outras razões. Por suas qualidades, pelas virtudes, entende? E não pode ser uma dessas razões a gratidão? Sim, mas não basta, Miguel. Para mim parece suficiente. Ah, para mim não. E o que você quer? Que se destruam gestos generosos? Não, Miguel, também não é isso. Não sei o que acontece, Otávio. A presença da Maricruz tão perto de você te perturba, te alucina. E o terrível seria se a Simone chegasse à mesma conclusão. Isso seria desastroso, Otávio. Ela te ama demais. Toma cuidado com o que você faz e a forma como você se comporta com ela. O que quer? Quer que eu mude por ela? É isso? Sim, sim, é isso aí, meu irmão. Mude pela Simone. Tudo na Simone é produto dessa gravidez. Não sabe que quando as mulheres esperam um filho, elas ficam muito nervosas, sensíveis e chegam até a se alterar muito. Sei, mas me tira do sério, vê-la tão insensível com a dor alheia, Miguel. E você se mostra absurdo com esses arrobos de São Francisco de Assis? Como se os que possuíssem alguma coisa fossem os culpados da desgraça da humanidade. Eu acho que você não se dá conta de como fala e nem do que diz. Não, Miguel. O quê? Quem não sabe o que diz é você. Eu? É. Não posso pensar nesses infelizes sem me sentir indignado. E se pudesse, Miguel, ficaria à frente deles e ajudaria. Os faria brigar por seu direito ao pão de cada dia. Por um teto onde pudessem se proteger para viver. Com certeza, você é que morreria com um tiro na cabeça. Eu não me importo, Miguel. Você não se deu conta? Eles são os coitados. Estão completamente sozinhos diante da indiferença de todos. A única que tem tido compaixão por essa gente é a Maricruz Olivares. Ela. Somente ela. E sabe? A criticam por isso. Debocham. A desprezam. Alguns a chamam de Santa Maricruz. E ela é a mesmo que não gostem. Santa Maricruz. Você está loucamente apaixonado por ela.